Fimaco, Alessandra Limpenssons Marcos, eu vou só ouvir o Fala Eco Acessão, 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 eu vou só ouvir o Fala Eco 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 Estadio e Bass, Claudio e a guitarra, Niko e a guitarra, Anika e a guitarra, and my mother . Thank you very much, thank you about the beat for being a great universal internationalist team and thank you for the sound there and for which you have enjoyed. E se você gostou, nós esperamos, que nós iremos amanhã no Dezember, no 13. Dezember, isso seria ótimo! Notar isso! Se inscreva no Facebook por favor... Meira Passion! E deixe uma poste, nós gostaríamos muito. E para a moderna geração, você também está no Instagram! Sim, ok! Aquele vídeo é muito legal, sim! Então, até a próxima! Até a próxima! E aí 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 E aí